Saudações pessoal, tamo aqui na Regis Vintecur, tamo com o meu amigo Anderson, tamo junto, família Gescap, vambora! Tamo junto, ninguém tá tirando competição com ninguém, tamo rodando junto, show de bola, show de bola cara, belo barulho! Show de bola, esse escape galera, está em teste, o Anderson aí que tá testando exclusivamente esse escape pra rescape, uma ponteira nova, mais curtinha, a moto fica mais compacta, alguns centímetros menor do que a ponteira do bumbu, ok? Show de bola, show de bola, muito bacana galera, forte abraço aí, valeu!